oi pessoal do youtube estamos aqui com um del 14r já está com um problema não liga esse computador aqui não está ligando então já falo antes que é para tentar resolver o problema esse vídeo não é assim ensinando um possível resolução deste problema ele não liga que vão tentar aqui não liga veja que a fonte está ligada normal essa fonte que é uma fonte original da del mas não é a fonte desse aparelho a fonte que veio nele é uma de 90 watts e essa aqui é 65 mas segundo o site da del ela pode ser utilizada nesse modelo aqui que é o 14r 5 4 e 7 no caso que é o a 30 que usa uma fonte de 90 watts enquanto essa de 65 né aqui não liga o recomendável da del é que se retire qualquer de cabo e a bateria né vamos lá então tá sem a bateria vamos pressionar o botão eles falam que é de 10 às vezes 20 até 30 então vamos por 30 segundos eu já tentei entrar em contato com a del eles até tem boa vontade em tentar resolver o problema mas chega uma hora que dificulta a resolução é complicada e o pessoal argumenta que a garantia acabou de fato a garantia acabou né mas isso não é o caso a gente quer resolver o problema se for ter que pagar nós pagamos claro mas a gente não pode ficar com com a máquina sem funcionar né problema é este vou pagar a gente negocinho de paga só o caso né então vamos lá já tá dando um tempinho aqui e às vezes ele liga às vezes não liga né vamos ver aqui já passou o tempo vamos lá agora sem a bateria bateria até aqui atrás né sem a bateria vamos tentar conectar ele aqui fonte tá tudo certinho né vamos lá um belozinho aqui do led ainda não ligou é de fato ele não tá ligando às vezes ele liga às vezes não então é isso aí de ajuda de alguém aí que até mesmo o suporte da del né para tentar ajudar esse problema porque computadorzinho parado é complicado né então se alguém puder ajudar a gente a gente agradece muito obrigado a todos e aí